Vai invitar ou não vai invitar? Vai aceitar meu invite? Já está invitado, filho. Vai ficar de putaria nessa vida? Já está invitado, porque você sabe que desde que eu virei o host das partidas, ou melhor, das buscas por partidas, a gente só tem caído com 4 barras, entendeu? Então a vida é bela, sim. Ó, bota pra procurar logo, eu não quero estresse, eu não lembro nem como as coisas terminaram. Tem um tempinho que a gente não joga essa porra, hein? Pois é, faz uns dias já que a gente não tem jogado, Inclusive, por isso até que hoje vocês estão vendo uma câmera única. A felicidade de muitos, já que não vai ter as nubadas, eu sou sete hoje. Ah, hoje eu vou jogar pra caralho, sabe só? Que xixinho, é porque eu não vou estar menos vergonha, não vou estar me exibindo, entendeu? Posso dar aquela camperada maior, relax. Entramos na metade. Ou no fim, vai saber. Pra mim ainda não entrou não. Time de out, deram um time de out alguns aqui, mas você ainda está conectando. Caiu? Caiu, 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 caiu. Porra. Volta aí. Saindo. Não sei se vai te puxar junto. Você ainda está meio que meio que na paria, entrou. Ah, então está certo. Esse é o melhor sistema de paria dos jogos que tem, velho. Ainda pode passar o líder da paria, né? É, é. Uma sala, né? Pior que, quando eu entrei, tinham três de cada lado, aí caíram dois da sala e tinham mais dois conectando. Acho que um deles era você, inclusive. Vamos ver, está terminando de carregar agora. Aqui, entrei de novo. Ah, entrou, entrou, entrou. Entrou. Vamos jogar. Vamos começar de ACR, né? Vamos aquecer primeiro. Vai nesse mapa que eu enxergo. Eu já estou no bait, tropeçando aqui. Opa, eu vi uma snipada. Nosso time snipando. Ai, 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 é dois aqui. Mataram um, cadê o outro? Tinha um outro aqui. Nossa, ele já está lá longe, velho. Ele está de shot, velho. Ah, atrás. Pô, mas apareceu outro cara por trás. Eu ia levar ele, só que eu ganhei muito dano. Nossa, tem dois. Eu vi um só. Realmente é difícil ver as pessoas nesse jogo. É horrível. Esse mapa é obrigatório. O mapa não é tão pior, não. Mas o jogo é ruim pra caralho. O jogo já é ruim, mas nesse mapa aqui é pior, velho. E o marksman nesse mapa é tipo perk obrigatório, na moralzinha. Chupa essa syntax. Acho que você morreu, né? Ai. É um double kill de explosão de carro. Isso que eu fiz. Eu quase morri pra esse RPG que veio voando pra cá. Vi. Aí, vai dar pra virar essa porra. Caralho, não estou encontrando quase ninguém. Está muito lenta essa partida, cara. Está lento. Você travou aqui na minha frente. Ei, 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 ei. Voltei lá pra trás. Deu merda, deu merda. Deu merda. Ai, 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 ai. Cai, 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 cai. Ah, mas que porra? Você caiu, velho. Ah, pior que eu caí junto. Está difícil, hein? Começamos mal, hein, maluco. One of our party members lost their connection to the lobby host. Ah, falou que um dos membros da party perdeu a conexão, então nós seguimos ele de volta pra party screen. Como se eu quisesse ter seguido você de volta mesmo. Vamos ver se acham que o conformed vai. É tarde na madrugas, mas quem sabe. Ah, não é tão tarde assim. Tudo bem que hoje é segunda-feira. Se bem que as pessoas estão começando a entrar de férias, né, cara? As férias estão chegando aí. Tem muita gente já de férias, alguns ainda não. Mas acho que a maioria vai ser lá pro dia 18, 17, 18, sei lá que dia. Porra, está chamando tudo isso de burro, então. Porque eles estão de recuperação, é isso que você está falando. Por que recuperação, não? 18 de julho, pra mim, é férias já duas semanas. Ah, em Martinópolis as coisas são diferentes, né, mano? Claro que não, velho. Ah, claro que sim. Mano, caralho, você entrava de férias na metade de julho. Lógico que não, férias é começo de julho até final de julho. Comecinho de agosto, velho. Um mesinho de férias. Ih, eu não lembro disso, não. Caralho, é que você é velho. Na sua época devia ser tudo diferente, velho. Os anos 2000 pra cá, as coisas são assim, meu amigo. Aí deu mal no teu cu. 2000 eu ainda estudava, estudava, estudava até, sei lá, quando, ó. Meu merda no meu controle, calma aí. Ah, você deve ter saído da escola lá pra 1980, por aí. Eu saí da escola em 2002, eu acho. Eu terminei o segundo grau. Eu não fiz faculdade, né, vagabundo. Ah, da onde eu morri? Porra. Olha, eu tô pegando a A aqui, meio que... Na merda, só... Da onde eu tomei esse tiro? Faz muito tempo que a gente não joga domination desse jogo. Caralho, eu não vi. Eu acho que tem um cara invisível, já pode ir. Sem zoeira. Será? Sem zoeira. Eu não vi o cara, não é possível que eu não ia ver. Opa. Eu também não vi esse cara aqui que me matou. É o tal de choque, like a boss? Ah, não sei, deixa eu ver. É, ele tá 17 barra zero, velho. Deve ser. Deve ser hackerzinho. Eu tive a impressão de não ver ele também. Ele me matou de longe agora e eu fiquei procurando... Não, mas o cara entrou na minha frente. Eu tenho certeza que eu não vi o cara. Nossa, agora eu tomei um... Tentando morrer pra ele de novo pra ter certeza, mas... Como é que você vai programar morrer pra ele? Pois é, eu tô tentando voltar pra área da qual ele me matou a primeira vez. Ele deve estar por lá ainda. Ele tá atrás de Moab, então tá camperando taticamente, defendendo... Olha lá. Ah, ele tá invisível. Certeza absoluta agora. Ah, então sai logo. Deixa eu até ver aqui. Ah, ele tava no segundo andar e eu não vi nada. Absolutamente nada. Só vi o tiro vindo dali. Porra, terceira sala já nessa noite? Tá difícil. Eu tô falando que tá difícil essa noite. Aí dá uma bunda, velho. Porra... Vem cá, então me diz uma coisa. Por que eu estou gravando esta porra se eu não preciso gravar? Porque você é uma ameba jubular, garoto. Puta que pariu, hein? E agora, ó, que o conforme, deixamos o que o conforme. Você vai ficar com raiva da Sarinha, quer apostar? Que vai xingar a Sarinha no meio do episódio? Ah, não sei. Eu sei que no último episódio teve uma piranha lá que dava dropshot o tempo todo. Não lembro se eu lembro dela. Então, essa aí vai te irritar. Eu tô sentindo isso. Ah, ela caiu no meu time, ó. Ó, meu KD caiu. Meu KD caiu. Ah, normalzinho. Nesse pedacinho de tempo que a gente tá aí tentando jogar. Tá que pariu, hein? O meu não deve ter aumentado também, não. Deve ter caído, inclusive, agora, pra esse hacker ali que eu morri umas duas vezes. Bom, bootleg, pelo menos, é delícia. E as coisas deliciosas têm que ser aproveitadas. Ainda bem. Entendeu? Bom, aqui eu acho que eu vou jogar dia 36, cara. A 36 é uma minha que, de perto, é melhor do que a CR pra mim. Entendi. Let's do this. Precisa muito, muito jogar de MP7, cara. É, mas ainda temos um árduo caminho até lá. Opa, Dave Mark. Pra mim, obviamente. Pois é, eu peguei assiste pra você, seu bosta. Uma minha granada, linda granada. Uma granada que você nunca atacou na tua vida. Óbvio, as minhas granadas matam, as suas não. Realmente, as nossas granadas são diferentes. Olha que double kill lindicíssimo, garoto. Nossa, agora eu tô enrolado aqui, hein? Eles vêm da onde? Vem de cá. Ai, que susto já. Achei que era um spawn na minha carinha. Vem de cá. Tão vindo de cá. Ah, já virou, já virou, já virou. O cara lá, tem o cara lá. Eita. Mata. Granada. Agora você tem que jogar granada maravilhosa, deliciosa aí, ó. Não tem granada. Caralho, ele tá de LMG naquele. Ele não para de atirar. Ah, ele não para de atirar. Já vazei daí. Vou dar cara não, na moral. Vazei também. Ai, não. Flash, não. Enfia no cu. Enfia no cu. Eu tô pegando uma hype. Tem gente vai morrer aqui em cima. Tem gente vai morrer aqui em cima que eu tô sentindo isso. Ó. Nossa, e eu me stunando aqui. Ah, não. Por que que acabou o município? Ai, meu controle tá de porra toda hora desligando, maluco. Essa porra tá me irritando já. Nossa, todo mundo no meio, velho. Ai, de novo. Cara, não é possível. Calma aí. Ligando como? Ele simplesmente apaga? É porque ele tá com a bateria acabando. Eu pluguei ele no cabo, só que o filho tá com o maior contato, pelo visto. Ah. Ah, fio. Óbvio que ia ter gente ali. Tá, mano? Me desconcentrou totalmente da partida agora. Porra. Já não sei de quem tá onde. O que que tá acontecendo. Só sei que eu peguei minhas próprias. Has tags e o cara tá camperando ali dentro, filha da puta. Onde? Dentro daquela casa escrota lá. A casa da escada. Caralho, o cara da LMG tá ali até agora, velho. A grada não matou ele. Mas eu tô me aproximando dele. E eu peguei ele. Nossa, como é que eu não matei esse cara? Eu dei um hit. Olha que ele... Ui. Vai se foder. Levei um, levei outro. Tá vindo um por trás aqui. Vem. Vem, não veio. O cara tá lá ainda? Não, já matei. Mas tinha outro indo pra lá. Não sei se ele parou lá. Peguei, peguei o outro. Não, tinham três, cara. E meu controle desligou, merda. Oi, spawn, filha da puta. Olha o nosso 6 inimigos. Olha isso, cara. Saiu na cara do maluco, já. Pô, não tá difícil de matar nessa partida, mas tá dando merda esse meu controle me irritando. Tem um cara aqui. Nossa, o cara já entrou matando. Vai se foder. Eu até vi você morrendo ali. É, roubar. Deixou, né? Não, não tive nem o que fazer. Eu só vi você. Não cheguei nem ver o inimigo. Ah, não. Olha o controle de novo. Ai, 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 ai de novo. Caralho, você não tem outro controle? Não, só tô com esse, cara. Pé da puta, sai daí. Ah lá, deu juice por causa disso. Eu tava trocando tiro com o cara, velho. Puta que pariu. Porra, cista. Ai, dois descendo aqui. Não me viro. Meu Deus. Não passou pra lá. Ah, ele tá de balística. Peguei o outro, tem outro. Peguei o outro. Tem atrás de mim, atrás de mim. Mas ninguém não, cara. Não veio, é que ele tava lá no meião, mano. Ele não quis vir pra cá. Ai, meu controle acabou de novo. Será que esse USB não tá funcionando, cara? É possível. Ah lá, tá no fundo tá carregando, velho. Mas eu não tenho outro cabo. Esse padrão é antigo, cara. Não, não, não. USB conexão no PlayStation 3. Ah, não. Já troquei, já troquei. Não sei, eu sei que eu levei o cara aqui lindamente. Pô, mano. Nossa, porque eu tô de assalto. Ai, tem um cara campeão naquela varandinha, cara. Naquela varandinha, filha da puta. Arrombado. Double, 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 double. Agora eu pego ele. Uh, matei. Uh, caralho. Ela pega o cara da varandinha, na moral. Eu tô de assalto, cara. Ai, da onde eu morri agora? Ah, olha esse sniper arrombado de merda, maluco. Vai, morre logo, vai. Que tristeza. Vai, mais um. Vai, mais um. Morre aí. Matei mais umzinho, velho. O cara aqui, olha. Toma ele um turnão lindo, cara. Puxa. Ai, ai, ai. Nossa, consegui matar esse cara como? Mas aí faltou. Tá botado pelo meu controle agora, né, velho. Olha, ele me gelou. Olha, ele me gelou. De novo. Nossa, ele me levou, mano. Eu entrei no tiro dele. Olha. Olha, vai tomar no cu. Olha, levei os dois. Estressado. Ai, caralho. Sempre tem mais. Olha quem é estátil aí, que é chato pra caralho, hein. Olha, nossa senhora. O cara, puto. O cara me viu. No meio disso, só pode. Não me dão um tiro por trás. Obrigado. Olha, um camper aqui. Peguei ele. É, arrombado que me matou. E você também. Você também. E agora o cara da LMG vai estar lá com certeza, então nem vou pra lá, nem vou perder meu tempo. Ah. Pô, a granada me deixou fraco. Mania de ano tempo lá em cima de granada, maluco. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Opa, MP7. Obrigado. Se bem que tá sem a tétima, tá puríssima. Opa, e tem um cara vindo aqui com a MP7 que eu oubei. Ah, mano. Esse nego da gaiada tá camperando muito, velho. Tem mais dois aqui. Eles estão tudo andando junto de lá. Vem stealth bomber aí, amigo. Ah, o cara tá camperando lá na varanda ainda, cara. Exatamente. Peguei ele aqui agora. Puta que pariu. Que irritação, velho. Cadê o cara da LMG? Não tá aqui? Porra. Já já ele volta pra cá. Nossa, cara. Mas eu fiz um tripouquil muito lindo agora, viado. Você não tem ideia. Esse camper da casa da escada aí é um nojento, velho. O mais nojento é esse da LMG, cara. Não tem como, velho. Agora ele tava camperando no fundo do spawn deles lá. Ai, o cara não andou, mano. Ele tinha andado no minimapa, velho. Filha da puta. Eu fui pra cima. Sacara pra você não, filho, na moral. E aí, mata. Olha o dia, second chance de bosta. Talvez tem o cu, tem o cara em cima, amigo. E o embaixo também. Matei o de baixo. Mais um embaixo no meio. Nossa, todo mundo no meio, cara. Nossa, tinha um cara em cima de você, cara. Deitado de costa, cara. Caralho, morri pra caralho. Puta que pariu. Porra. Ah, puta que pariu. Olha essa parte. Meu Deus do céu, o cara nasceu na frente. Tá muita camperagem, né, cara? Não, não, não. Ele nasceu aí, você não viu? Ele nasceu aí, não. Mostrou ele morrendo e nascendo. Ele nasceu ali onde ele... Ele não andou, ele só nasceu e tirou. Foi isso. Tá que pariu, velho. Esse jogo é foda. Olha o cara 421 do lado de lá. Pelo menos a conexão do jogo não tá ruim. O lobby também é tão difícil. Tava boa. Tava dando pra jogar. Também tava bom. Cara, fez vários... Eu vou votar em lockdown, velho. Que os múltiplos assim, double, triple... É, exato. Que pariu o tempo inteiro. Lockdown. Virando os campers otários. Ah, bom. Já viu o 23. Quer dizer, já viu o 63. Tem muito o que mexer nas minhas classitas. Eu abri de sub aqui, cara. Eu abri uma sub nova? Vou só trocar o special. Ah, não. Foi coisa na P90. Ah, camuflagem. Não fode, velho. Ah, é. Abri Dead Man's Hand. Vou botar, hein. Ah, meu Deus do céu. Só o que me falta nessa vida louca, né, garoto? Eu não sei nem usar essa porra, viado. Só o que me falta. Se eu botar, você não vai dar ninguém. Você cai e aperta o botão e pronto. Ah, mas eu não vou ter o timing. Eu não vou ter o timing. Não tem timing, filho. Eu não tinha de second chance. Eu não conseguia matar os caras. Mas o second chance ainda tem uma skill. Você tem que admirar. Se você aperta o botão, você explode, velho. Não tem o que fazer. É o mais ridículo que existe, cara. Esse você não tem que saber usar. Esse você tem que ser... Tô, claro. Sempre falei isso. Mas a questão é que pro Dead Man's Hand não precisa nem ter skill, entendeu? Entendi, entendi. É só você apertar o botão que explode. A explosão dele é gigantescamente gigante. É uma mini móvel. Eu tenho que ficar parado, estático, sem me mexer pro meu controle não desligar, hein? Eu fui prejudicado na última partida. Eu ia jogar melhor que você naquela porra. Eu ia jogar assim. E é mesmo. Aquela meia no meu controle tava desligando, porra. Ué? Vai ver agora a prova disso. Deve ser. A prova disso é que eu vou jogar melhor agora. Esse é o seu mais novo. Meu Z não tá funcionando, né? É o meu... É, exatamente. Entendi. Caralho, meu Z não tá funcionando. É muito pesado, velho. É muito pesado. Tá que pariu. Tá achando que você vai First Blood-ear, né? Como eu sempre faço. Ó, 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 ó. Quem que é? Não tem como, velho. Não. Mano, First Blood tem que dividir que eu sou o rei, velho. E eu sou muito... É cagado, é cagado. Meu Deus do céu. Os inscritos assistem, velho. Não tem como. Eu sei que eles assistem. É sempre First Blood, velho. Ah, mas já tem gente campeirando, né, velho? É, literalmente, 80% das partidas, se não 85%. E agora eu morri de uma distância ridícula. Nem tinha visto o cara ali, velho. Ah, eu morri pro mesmo cara. Nossa, ele tá com aquela secundária ainda. Essa secundária é bem OP, né? Caralho, eu morri de novo. E o cara teleportando na minha tela aqui, velho. Nossa, de MP7 o cara me matou? Não, aquela distância não. As MP7 é OP demais nesse jogo. E eu já tô de Juiced, velho. Eu também, eu também. Tu morreu pra onde? Eu já matei o cara. Ai, tem um cara aqui subindo a escada. Ele virou. Ah, velho, é muita campeiragem desses caras, velho. Olha, eu tô 0 barra 4. O cara não vai voltar pra cá? Puta que pariu. Começando mal essa partida, hein. O cara desceu a casa e ele subiu. Não sei se ele subiu de novo, enfim. Mas ele veio da casa aqui e me matou. Bom, ele veio umzinho já, pelo menos, pra começar a vida dos kills. Estourou alguma coisa aqui. Ah, que merda. Ah, me rouba aqui o memo. Caralho, velho. Já tô trocando pra SMG. Já vi que não vai rolar jogar de assalto nessa partida. Ah, o cara de assassin aí, ó. Foi ele que tinha me matado, inclusive. Já matei ele de volta. Agora, tem um cara no andar de baixo. Um cara subindo aqui, ó. Porra. Ó, spawn aqui embaixo. Ridículo. O mesmo cara que a gente matou. Ah, é atrás de mim também. Ele tava embaixo. Tava embaixo. Nossa, tá vindo todo mundo no andar da cara. Nossa. Joga o que eu acho, cara. Nossa. Olha, o cara pegou triple kill com carpeca de falso, velho. Lindamente, lindamente. Eu vi o que. Aí, tem um cara aqui embaixo. Tem um cara aqui embaixo, ó. Ah, não. Ele tá... Caralho, ele tava em cima. Ele me enganou, maluco. Olha a mira desse cara de MP7. O cara tá roubado, velho. Não é possível. O cara embaixo aqui. Caralho, japonês. Pior partida desse meu RTC, cara. Eu vou te falar de boa. Calma, nem começou ainda. Não, é essa a pior partida. Tô um susto com o corpo no chão aqui. Pegar esse MP7, essa CR aqui. Divência do Eevee tá valendo. Passar assim, desgraçado. Quase que ele me leva. Caralho, ele quase me levou. Provavelmente o que te manteve vivo foi eu aparecer. Ai, merda. O cara veio atirar em mim. Vai, sobe logo, filho da puta. Não vai subir, né? Ai, C4. Sai da frente. Ah, não. Ele não explodiu. Matei ele. Ele não matei ele. Mano, tem muito assassin nessa partida, cara. Muito assassin, cara. Três, na verdade. Ou seja, 50% é bastante. Nossa, na hora que eu virei, porque eu imaginei que os caras iam vir. Nossa, o cara nasceu ali, mano. Meu Deus, o spawn desse jogo é a coisa mais absurda que eu já vi, viado. É ridículo, é ridículo. Amigo, vou ter que mandar uma granada aí pra te matar. Ah, é sério mesmo. Não matei. O que que ele fez? Esse cara morreu, né? Não é possível. Ele tá lá ainda. Eu tenho que apelar pro prédio da camperagem, na moral. Meu Deus do céu. O cara que eu tava tentando pegar na granada. Ele se escondeu na minha granada como um ninja. Ele taquei a granada lá e ele... É, exatamente o que aconteceu agora. Ele não morreu. Não, a minha não deu nem hitmarker. É, então. Não deu hitmarker, é isso que eu tô falando. Eu não consegui uns kills aqui. Caralho, todo mundo aqui, velho. Aonde? Eu não vi ninguém mais. A casa principal aí. Tem o corredor gigante. Olha, olha, olha. Todo mundo no corredor. Todo mundo no corredor. Meu Deus do céu. Essa partida tá ridícula, cara. Pior que a gente tá ganhando. Eu só tô pegando tag nessa porra, porque... Ai, auto-estama. Vou lá, na moral, não dá pra mim, não. Mata, brigado. Ah, eu ia pegar esse cara. Ah, onde já tem outro, velho? Vai tomar no cu, mano. Caralho, esse cara... Caralho, esse cara é muito camper. Ele tá no cantinho da porta, viado. Você entra no corredor, ele tá atrás de você. Caralho, camperagem, uma parada que faz muito mal à saúde, viu? Olha, ele tá aqui. Esse cara... Mano, ele tava muito no cantinho mesmo. Ó, peguei hitmark nele. Tanto que eu tava vendo ele no minimapa, onde ele tava, a posição dele. Daí eu olhei e, tipo, não vi ele. De tanto no cantinho que ele tava. Eu falei, ele tá no andar de baixo. Não corre sem olhar. Não corre sem... Ó o outro também. Não corre sem olhar. Ah, não. Ele ainda tá ali, cara. Tem um de frente e ele ainda tá ali. Acho que a gente tava falando de caras diferentes, mas tudo bem. Até que comecei a fazer uns kills na partida, velho, mas... Tá difícil, a partida tá difícil. Pegou o cara aí embaixo? Peguei. Aí já tem um lá na casa da camperagem, ó. Tá pegado por trás. Agora eu tô camperando aqui na casa. No corredor. Não, tá. Eu tô indo pra outra casa da janela aqui. Ai, tão me vendo por trás. Opa, double, double de granada pra pegar a espécie ali. Ah, o cara veio dali, velho. Double pra pegar a espécie ali. Coisa linda. Agora eu vou pra dentro feito um monstro aqui. Porque eu tô de SMG. Olha, velho. Olha o double aqui. Ah, tinha mais gente vindo por trás, cara. Como assim, cara? Ah, que ódio. Como assim? Esse carro explodindo do nada aqui. Tá foda essa partida. Tô matando um, morrendo um. Matando um, morrendo um. Ah, meu amigo. Vai embora pra mim. Ah, na casinha. Lá no fred da camperagem. Puta que pariu. Dá esse MP7 aqui, custom. Obrigado. Nossa, subiu um cara ali. Deixa eu ver se eu pego ele. Ai, que merda, mano. Nossa, que caiu esse monte de killstreak aqui. Ah, o cara chamou o Osprey Gunner lá, velho. Vou pegar um advance do Eevee. Ah, pegaram antes de mim. Legal. Ai, 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 ai. Ai, caralho. Eu passei por um cara. Nossa, duas tags aqui agora de graça. Vem, entra aqui no prédio. Entra aqui, entra aqui. Isso. Click draw de volta. Olha esse stealth tremendo a porra toda. Eu não tô enxergando nada direito. Mas eu achei que tinha um cara passando ali. Tem que ter um tanto que é uma tag aqui. Meu Deus. O cara virou. Caralho, ele virou a esquina muito cheio de medo. Olha. Ele sabia onde eu tava muito preciso. Como assim, cara? Eu tava de assassin, cara. Ah, de frente pro cara. Puta que pariu. Essa parte foi um lixo. Confirmou tag pra caralho. Não, eu só peguei tag. Essa parte eu só peguei tag, velho. Puta que pariu. Eu nascia e tinha tag na minha frente. Eu ia pegar. Entendi que foi isso sim. Vai começar ou sai da minha tag e sai pra lá. Só você ver as gameplays aí. Entendi. Entendi, Japão. Olha a quantidade de vezes que eu morri. Toda vez que eu nasci, eu tinha pelo menos duas tags. Uma de deny e uma de confirm na minha frente. E a de deny equivale 100, né? Então é nóis que voa. É. Deve ser vocês que voam mesmo. Ó, votei em dome já, hein? A gente vai ter que jogar ele porque é um mapa curto e a gente só fez dois mapas inteiros até agora. Eu não foge não. Eu não fujo de dome. Quem foge é você, filho. Não sei por que você tem essa ideia de que eu não gosto de dome. Eu não. Tá louco? Não falei que você não gosta. Eu falei que você joga mal. Ah, deu o jogo a mal em dome, sim. Ai, ai. Aí, agora... Cara, eu preciso da MP7. Vai demorar muito na vida, né? Claro que vai. Ah, por que vai demorar? Você é noob. Eu já tô bem mais próximo. Level 74? Vai ser fuder. Exatamente. Eu estou a 11 levels apenas. Tá 15. Ah, eu chego lá. Eu chego lá. Entendi. Bom, falando nela, eu vou jogar de SMG de novo. Não sei qual dela. Acho que eu vou voltar para a P90, que eu estava indo bem com a P90. Aí, essa arinha vem para o nosso time e afunda. Se estivesse lá, ia estar deixando a gente puto. Survival Final Stand, bleed out, e você stand back up. Entendeu? Entendi. E aí, cansadinho, viu, japonês? Soninho? Soninho? Porra. Tomando no cu esse dia. Aí, ó. A cabine tá a caminho, hein? Como você sabe que as coisas nunca dão certo de primeira com só sete. E aí, tá sendo pinha tapas. Mas, tá terminando. Tá terminando. Tá terminando. Daqui a pouco tá tudo certo. Já entrou um cara aí, hein? Porra, o cara roubou o First Blood de mim por meio segundo. Ai. 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 Olha esse quadruple kill no começo, garoto. Levei quatro. Foda que o spawn me fodeu. O cara que eu matei nasceu ali na minha frente. Só pra variar um pouco. Aí, você não vai vir por aí mesmo, amigo? Caralho, matei o cara na flash, viável. Ah, tem um babá campeonando lá no Jeep, lá. Ai, 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 ai. Ai, acho, otário. Eu acho que eu matei ele. Eu explodi um Jeep agora. O que você acha? É só você ver se ele matou mesmo ou não, né? Aparece na sua tela, assim. Não sei se já te informaram como se joga. Não, apareceu. Apareceu que eu matei. Não sei se foi ele ou se foi outro cara. Entendi, bom. Tem gente lá ainda, segundo o minimap. Não, o cara não tá no Jeep. O cara tá aqui embaixo. Nossa, não falei? Olha o double kill. Uuuuh. Porra, cadê as pessoas? Nas costas deles aqui, não acho ninguém. Nossa, aquilo era um cara mesmo. Não, eu matei ele mesmo, velho. Ai, matei outro cara. Meu Deus, no meio da fumaça que eu não tinha nem visto. Eu atirei nesse sentido. Ai, os caras estão nascendo aqui embaixo. Agora que eu... Sem certeza que era um cara. Vem, 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 vem. Vem pra dentro do team, vem. Tem mais de um que eu sei. Vem, três. Ó, foi o primeiro. Vem, vem o segundo. Vem pro tio. Ó, estudei alguém ali. Peça ele este bônus ativo. O cara tá fraco e não morre. Peguei mais um aqui. Morreu, morreu, morreu. O outro tá dentro. Ele vai morrer, ele vai morrer. O double kill lindíssima pro meu specialist. Ai, tem um cara ali. Preciso de munição, preciso de munição. Cadê o de cara? Obrigado. Falou que tinha um cara aqui dentro. Cadê o cara? Ah, não sei. Eu saí daí enquanto ele tava tentando me matar. Ó, o cara atrás de você. Peguei. Boa. Vai tentar pegar o Scarfaggy aí? Vai o cara lá longe, porra. Tão vindo dois lá de cima, velho. O Scarfaggy é trap, velho. Mais dois killzinhos pra conta. Bosta. Ah, puta que pariu, viado. Oh, ratinho, outro cara. O cara que tacou a porra. Tomou chance aí. Ai, droga. Demora muito pra recuperar da granada nessa porra. Tem que usar o Crooked Drone. Uh, toma essa Sentex na cara. Oi, oi. Nossa, Hayashi. Se eu tivesse colocado o tiro no cara, eu ainda tinha matado, velho. Ah, tem mais gente vindo aí. Tem mais gente vindo aí. Ai, caralho. Dei de frente com o maluco, cara. Caralho, que susto. Ninguém aqui, não. A Sarinha tamperando pra caralho ali. Opa, já foi mais um. Ah, não. O cara tá de 12, velho. O cara tá de model, maluco. Caralho, granada random. Ai, tinha outro. Por que que eu fui? Caralho, o cara nasceu e lançou a granada e me pegou, viado. Granada random. O cara, ele escapou e sumiu, velho. Mais um double kill. É só de, é só multi kill nessa vida. Ah, não acredito que o cara veio atrás. Nossa, que mina de bosta. Puta que pariu. Boa, boa, boa. Caralho, esse cara aqui tá rápido, velho. Porra, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Morreu já. Tem outro lá, tem outro lá. Não, morreu, vi o ultimate matar, tinha um, dois. Caralho, o cara estourou uma granada de novo no meu colo. Vou ficar por aqui, velho. Vou avançar, não. Esse spawn vai virar pra cá. Já avancei. Já peguei um aqui em Bero, filho da puta. Ó, tô falando que esse spawn vai virar pra cá. Ó, me roubaram. Por como me roubaram essa kill? Ó, ó, vem, vem. Vem, vem, vem. Uh, tive munição, tive munição. Nossa, agora são... Ah, velho, esse spawn não dá, cara. Ah, não. Caralho, como é que eu não matei esse cara, velho? Eu tava jogando tão bem na vida. Puta que pariu. Eu sempre caio no colo das granadas, velho. Porra. Olha, merda. Nossa, olha a quantidade de tag que eu ia pegar ali, garoto. Ai, como assim esse cara me matou tão rápido? Já foi mais de inconditioning. Porra, de novo, deixa eu mandar a granada, porra. Já foi mais um cara pro saco. Ó, começando a jogar de taporra, hein, japonês. Terceira vez seguida que eu mato e... Mato não morro com a granada na mão, mano. Nossa, jumpshot me salvando a cu. Tomar no cu, velho. Eu morro da onde? Vamos pegar geral, vamos pegar geral. Ninguém subindo aqui, tem dois ali. Ai, olha esse spawn. O cara veio atrás de mim. O cara tava camperando ali, velho. Boa, a espécie ali, esse bônus de novo, garoto. Vamos lá, só senti. Tem gente campeonando lá. Não, o Stealth Bomber era deles, cara. A deles, é desse. Pô, duas vezes era do nosso time. Eu nem me liguei que agora poderia ser do nosso, né, velho. Mano, tem um cara aqui muito rápido, velho. Volta aqui, amigo. Porra. E assiste. Olha, ele passa voando. Porra, menino de bosta. Caralho, tem um cara em cima do Dome, cara. Caralho, por que esses caras gostam tanto de camperar na vida deles, cara? Porque eles são noobs. Puta que pariu. Eu joguei bem, mas bem que você jogou muito mais, né? Sempre. Que pariu. E confirmou, foi tag nessa vida. Fiz oito kills a mais, tomou 500 pontos a mais. Tem nada de mais. Cada kill é 100 pontos. Não, senhor, 50 pontos. É, claro que é. 100 pontos. E o conforme dizia, é 50. Só você vê aí. Tá bom, vê aí, ué. O conforme dizia 50 no BO2, né, filho? Nada, eu vou ver o meu barra com isso aqui pra gente encerrar esse episódio. Aí, meu KD caiu. Caiu 0,001 o meu KD. Eu subi o 0,03, eu acho. Então tá valendo. Vai tomar no teu cu, japonês. Vamos pro próximo episódio logo. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.